Os profissionais formados nas Ciências Médicas logo encontram um lugar no mercado de trabalho. É hora de conhecer mais uma história de sucesso de uma ex-aluna da faculdade. Olha só! Ana Carla é fisioterapeuta. Se formou nas Ciências Médicas no primeiro semestre de 2011 e depois de fazer um curso, começou a trabalhar com pilates. O pilates trabalha muito com a parte de estabilização da articulação, quando a gente ativa a musculatura correta. Então, mesmo para aquela pessoa que tem processo de lombalgia, ela pode estar fazendo pilates e ela vai adquirir os resultados próprios do exercício. Quando ele faz a respiração correta, quando ele faz a postura correta, quando ele faz os movimentos corretamente. Ela conta que ao sair da faculdade se sentiu pronta para o mercado de trabalho. A faculdade, ela prepara o aluno, não só na parte científica, mas também na parte social e política, que é muito importante que o profissional esteja imunizado quando ele vai para o mercado. Até por questões de saúde pública, que hoje é muito em vista, o fisioterapeuta na saúde pública. E para quem também pensa em ser fisioterapeuta, Ana Carla aconselha. Estude, se dedique, que como um curso da área de saúde tem as suas dificuldades, né? Tem que ter aquela dedicação do profissional, estar sempre estudando, se dedicando, buscando informações, quais são as áreas de atuação, o que é que eu me identifico mais, para ele estar fazendo esse curso e tendo os resultados que ele deseja. Legenda Adriana Zanotto